Música Saudações, você está assistindo a DEC TV Esse é o Conexão Teológica e nós estamos juntos para mais uma vez Debater sobre virtudes, hoje nós falaremos sobre a virtude da justiça E nós aqui, eu, o pastor Gilberto, o Edivaldo, mais uma vez juntos para debater sobre esse tema Sobre as virtudes que a gente tem debatido ao longo dessa série que a gente tem feito E hoje a justiça, eu quero embasar texto muito importante de Filipenses 4, verso 8 Quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai E aí, pastor, eu tenho que pensar em tudo que é justo E para fazer isso eu preciso saber o que é justiça Você teria para a gente dar uma boa definição disso aí? Dá, nós podemos ir no dicionário, né? Acho que é uma das melhores fontes aí, além da Bíblia, né? A Bíblia é uma fonte extraordinária Mas para a gente entender o que é justiça Eu vou ler duas definições Qualidade do que está em conformidade com o que é direito Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo Reconhecimento do medo de alguém ou de algo Isso é justiça Então só por aí já dá para a gente ter uma definição muito legal aí De justiça O que a Bíblia vai tanger aí sobre essa virtude tão gostosa de se falar Tão boa Então essa virtude é uma espécie de base para avaliar o que é bom, né? Interessante, professor, pastor Se eu pudesse dar um antônimo para a palavra justiça Eu daria pecado Porque quando a gente lê o significado no dicionário A gente percebe que a ausência ou o contrário de justiça Tudo indica pecado Porque pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que é errado E justiça é fazer aquilo que é correto Aquilo que é certo Aquilo que é meritoso para a pessoa A pessoa precisa ser reconhecida Precisa fazer justiça para uma pessoa E quando a gente olha para o ser humano E a justiça que nós vamos elaborar aqui É uma justiça mais voltada para a salvação Ou para a justificação do próprio pecado, né? Do próprio erro humano A gente começa a perceber que Quando eu falo de justiça, eu trago para mim E às vezes quando a gente fala de justiça A gente olha para o outro Ou para uma sociedade Ou por algum aglomerado Que deveria promover a justiça e não promove Mas eu nunca olho para mim mesmo Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou praticando a justiça? Que é uma qualidade, que é uma virtude Que tem que estar presente na vida de um cristão De alguém que crê na Bíblia E que tem a Bíblia como regra de fé e prática Então é um assunto tão gostoso de se falar Mas é um assunto não para olhar para o outro Não para olhar para a sociedade E para as suas organizações Eu não posso olhar para a organização Aquela organização é injusta Aquela pessoa ali é injusta Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5 Vai dizer assim Ele é a rocha A sua obra é perfeita Porque todos os seus caminhos são juízo Um Deus de verdade e sem iniquidade Justo e reto é Ele Então quando a gente percebe que Deus Ele, na sua característica Na sua personalidade Faz parte da essência de Deus, a justiça Eu consigo entender Que até mesmo para mim Poder viver em sociedade Tem que ser um princípio que me norteia Tem que ser um ponto cardeal da minha vida Eu tenho que me guiar pela justiça E fazendo assim Eu vou viver a palavra de Deus Porque a Bíblia Ela tem uma linha Atenuante Que é o Senhor Jesus E essa linha é seguida de justiça Tudo que Jesus fez Foi reto, foi justo Foi certo E Ele nos dá esse caminho Para ser seguido também Todas essas virtudes Que nós temos falado As virtudes cardeais São virtudes que As outras virtudes passam por elas Por elas de alguma forma E nós deixamos a justiça por último Justamente por isso Porque parece que nenhuma das outras Faz muito sentido Sem a justiça Essas outras virtudes que nós falamos As cardeais Nós não estamos colocando aquelas teologais em questão Então olha a importância da justiça A gente vive hoje num mundo Onde cada vez mais escasso O referencial até De o que seria justiça mesmo de fato Você vai aos próprios juristas E cada um tem um conceito de justiça diferente Então é por isso que é importante O que o pastor Gilberto falou Que a gente tem a Bíblia Que é um referencial e tanto E a Bíblia traz para a gente O ideal de justiça Eu tenho um outro verso aqui Salmo 7, verso 9 Na oração do salmista Ele pede a Deus Para que tenha já fim A malícia dos ímpios Mas estabeleça-se o justo Pois tu, ó justo Deus Provas o coração e a mente Ele faz uma oração a Deus Por justiça E ele se coloca na posição de justo Para pedir isso Certo de que Deus que é justo Fará a justiça Para aquele que chega a ele Para aquele que está perto dele Então é E se você discorrer o salmo todo E se você discorrer os salmos todos Você vai perceber essa ideia De que o justo Embora saiba quem Deus é Um Deus que Jamais inocentará o culpado Está escrito isso Saiba que Deus é justo nesse nível Ele sabe que Por se achegar a Deus Por ter acesso à graça de Deus Ele foi justificado por Deus Então ele não tem medo Ele pode clamar a Deus Por justiça sem medo De ser atingido De ser fulminado por essa justiça Porque ele sabe que Em Deus ele tem a justificação necessária Para ter paz Quando essa justiça vier Muito bom Quando a gente fala dessa justificação Que tem tudo a ver com a justiça E principalmente essa justiça de Deus Se a gente for falar da justiça humana Nós somos muito falhos O presbítero de volta Falou muito bem aí Que em nós não há justiça Quando a gente fala Nós estamos falando de uma retidão De algo assim Vamos falar 100% apurado Afinado Então não há Mas em Deus é diferente Você me fez lembrar agora E me remontou Um fato antigo na Bíblia Que o sangue de Abel Estava clamando por justiça Ele foi assassinado Pelo seu irmão E o sangue dele O próprio Deus falou isso Dando testemunho Que o sangue dele Estava clamando por justiça Então a justiça de Deus Não é como a nossa Você já falou muito bem também Se a gente for olhar Principalmente aqui no nosso Brasil Talvez a gente pode ser até processado Por uma fala dessa Se a gente for mensurar hoje O que é justiça Para os juristas No Brasil está tão complicado Que a gente pode ser processado Daqui a 10 anos em flagrante Não é? Do jeito que a coisa está aqui Olha que justiça Aí a gente vê A supraposição De algumas coisas O que é a justiça Para uns E o que é a justiça Para outros Isso é uma coisa humana Agora quando a gente fala A justiça de Deus Não Errou Vai ser punido Pelo erro mesmo Ou é justificado Por Cristo E vida que segue Não tem esse meio termo Com Deus Então Isso é um atributo De Deus também Ele é justo Ele é fiel Ele é verdadeiro Justiça tem muito a ver Com verdade Com essa veracidade E é muito legal A gente falar disso Presbiterio Divaldo Você falou há pouco Sobre Sobre a relação Que tem Da justiça Com Com a Bondade A relação Que a justiça tem Eu não lembro bem As palavras que você falou Mas Então Como que eu posso Deixa eu reformular De acordo com isso Que a gente está Conversando aqui Eu deveria Ah sim Você falou sobre pecado Justiça e pecado Isso é anônimo Antônimo Antônimo O antônimo da justiça Seria pecado Antônimo Exato Exato Então eu pecador Que sou Como que eu posso Ter certeza De que Quando eu me encontrar Com Deus Eu não serei Punido pelo meu pecado Se eu pudesse Dar um antônimo Para a justiça Eu daria pecado E provérbios Capítulo 14 Versículo De número 34 Vai dizer A justiça Exalta uma nação Mas o pecado É a vergonha De qualquer pessoa Ou em outras Traduções Vai dizer Povo E é interessante Professor e pastor Quando a gente Começa a pensar Nesse sentido Porque Tudo que é injusto Tudo que não é reto Tudo que Prejudica o outro Tudo que Exonera Ou retira O direito do outro Ou priva Uma pessoa Que justamente Ela está sendo Injustiçada E no Brasil Está acontecendo muito isso Vocês falavam anteriormente Sobre as questões Das leis Humanas E é importante A gente entender Que as leis Elas precedem Elas vão sendo criadas Através Da cultura E da visão Do povo Que dela Faz parte E aqui Ela é taxada Como errada É quase que as pessoas Que ele não tem O culpado Por inocente Como nós já dissemos Aqui Deixa eu corroborar Com o que o presbítero De volta Está falando ali É como se fosse Um relativismo Eu não posso Relativizar essas coisas O que é justo Para mim Não é justo Para você Ou vice-versa Justiça Ela precisa Estar sendo Nivelada Ela é bem Nivelada E o que nivela Essa justiça Que nós conhecemos É a palavra de Deus Como estudando do direito Uma das coisas Que a gente vê No direito É a execução penal Se a gente for olhar A lei mais antiga Que tem no mundo É a lei de Italião Natada a 2.500 anos Antes da lei De Moisés Olho por olho E dente por dente Não deixa de ser Uma justiça Né Então isso aí Precisa ser muito bem Delineado Porque Realmente Esse contexto Essa conotação De justiça Hoje Para muitas pessoas Ela está defasada Está desatualizada Mas não é assim A justiça de Deus A justiça de Deus Ela é Ela é Imutável É um filósofo Do direito Bem realista Que é David Hume Quando ele fala De justiça Ele diz que A justiça Só é necessária Por causa Da escassez Dos bens E por causa Da ganância Dos homens Então é por isso Que ela se faz necessária E assim Ele é muito realista E assim Se a gente Começar a pensar Biblicamente Né Eu estou com Um texto no gatilho Aqui Romanos Pastor nem gosta Né Nem gosta Romanos Romanos 3 23 A sentença é dura Né Todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus Né Se Paulo Terminasse aqui Né A gente não tinha Muitas esperanças De De coisa alguma Né Eu devia Tendo essa Consciência Do pecado Né Só esperar A sentença O juízo Né E A condenação Certa Mas ele Ele continua No verso 24 Né Sendo justificados Gratuitamente Por sua graça Né Pela redenção Que há em Cristo Jesus Ao qual Deus propôs Para propiciação Pela fé No seu sangue Para demonstrar A sua justiça Pela remissão Dos pecados Dantes cometidos Sob a paciência De Deus Né Esse Deus Que é paciente Também é um Deus justo Mas que Justifica Né Ele Através de Cristo Né Ele compartilha Justiça Conosco Nos Nos tornando Aptos Né Para estar Diante dele Voltando aqui Um pouquinho Sobre a justiça Em relação ao povo Você citava E eu acho interessante Porque A grande questão Da injustiça Humana Não está naquele Que está sendo Injustiçado O injustiçado Ele está sendo Injustiçado Por alguém Que não promove A justiça E esse que não Promove a justiça Normalmente É uma pessoa Que tem mais cultura É uma pessoa Que tem mais bens Vocês falavam Sobre a questão Dos bens É porque Oprime O povo Oprime o pobre Oprime o desvalido Aquele que tem mais Então é A insatisfação De quem tem muito É que promove A injustiça Na terra O cidadão Ele tem um ótimo salário Falando aqui A nível de Brasil Mas ele não se contenta Com o ótimo salário Que ele tem E ele Rouba Toda a justiça Ou todo o senso De justiça Que deveria ter Para aquele Que produz A riqueza dele Que é aquele Que ganha salário mínimo Que é aquele Que está passando Dificuldade Está sendo injustiçado Porque toda a riqueza Ela é produzida A ganância Não permite A ganância Não permite O compartilhamento Para que se haja Justiça No meio do povo É por isso que A Bíblia vai dizer Que feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Por que cujo Deus É o Senhor Porque o Senhor Ele é justo Você está dizendo Edivaldo Que então Não vai haver Pobreza Mais se Um governo For justo Eu não estou Dizendo isso O próprio Jesus Diz isso O pobre tereis Entre vós Mas quando a gente Fala de justiça E uma das qualidades Que a gente vai buscar Lá no dicionário É a questão Da dignidade humana Quando eu penso Em justiça Eu penso em dignidade Humana Eu não estou dizendo Que a pessoa Por seu mérito Ela não pode Ter um ótimo salário Eu estou dizendo Que ela não pode Ser injusta Tendo um ótimo salário Com aquele Que já está sendo Injustiçado Que ganha Quase que miseravelmente Para a sobrevivência Ele não Aos olhos da Bíblia Sagrada Nós vemos isso Agora voltando Para o que você está falando E é muito interessante E Pedro A primeira carta De Pedro No capítulo 2 Versículo 24 Vai dizer assim Ó Aquele que Em seu próprio corpo Levou os nossos pecados Sobre o madeiro Para que nós Mortos para o pecado Pudéssemos viver Para a justiça E pelas suas feridas Fortes curados Então Nós fomos justificados Do nosso pecado Da nossa Vã maneira de viver Nós vivimos Praticando a injustiça E estávamos Aptos para a ira de Deus Mas o Senhor Jesus No madeiro Através do seu sangue Aquilo que o pastor Estava dizendo Como é que Nós podemos chegar Diante de um Deus Tão justo Como o salmista Ele se dirige A um Deus tão justo Se sentindo justo Nós na nova aliança É através do sangue Do cordeiro Lá na antiga aliança Era porque também Um cordeiro Aplacava a ira de Deus Agora a ira de Deus É coberta Através do sangue De Jesus Nós somos justificados Não que nós somos justos Em nós mesmos Mas aquele que nos justificou E quando ele falava Que a terra Aclamava por justiça Do sangue de Abel É exatamente isso É que nós estávamos Como você leu em Romanos também É que nós estávamos Já condenados Com uma sentença de ira De justiça de Deus Sobre a nossa vida Que foi aplacada Pela morte de Jesus Na cruz do Calvário Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD ElPE basically O jogo Você irá se é Mano Estrela 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 Voltamos com conexão teológica Hoje estamos falando sobre a justiça E no bloco anterior o Edivaldo terminou falando Do fato de que todos somos pecadores E diante de um Deus que nada se esconde aos olhos dele Como a gente lê lá no Salmo 11 A gente deveria temer Deveria ter medo de estar diante dele Mas nós não temos medo, nós temos paz Porque ele nos justificou Isso é benção demais, né pastor? Bom demais Quando a gente olha Romanos, já citou aí Que o pecado ou o antônimo de justiça Colocou um alvo nas nossas costas Aí a justiça de Deus exigia a execução desse pecado Como exige até hoje, não só exige, exige Aí Cristo vai lá na cruz e executa isso por nós Somente um Deus poderia desviar a ira de Deus É, parece que é redundante a gente falar isso, né? Mas somente Deus poderia desviar a ira de si mesmo Aí como não tinha um homem justo nenhum Esse verbo se fez carne O Deus justo se fez carne Se tornou um homem E ele aplacou essa ira de Deus Ele trouxe essa ira para ele e para si Na cruz do Calvário Por isso que nós temos paz com Deus Porque todo aquele que vai a Cristo e confessa a ele E professa a ele como seu salvador A justiça de Deus tira o pecado desse homem Incrível, né? É E aí a gente tem livre acesso a Deus A obra redentora é de uma beleza Magnífica E de uma complexidade ao mesmo tempo tão simples Muito bacana de olhar para isso Eu falava em off com o professor Joás Que é um dos temas mais difíceis de Tentar trazer para você que acompanha a nossa programação E fazer você entender Porque nós vivemos num mundo injusto A gente tem que dizer isso O mundo é injusto Mas o Deus que nós estamos apresentando para você Ele é justo Aí alguém diz assim Mas se Deus fosse justo Por que tanta doença? Por que essa peste aí? Essa pandemia? Por que esse Deus é? Por que há essa pandemia? Se Deus é justo Por que há tanta injustiça no mundo? Por que há tanta gente mal no mundo? E as pessoas ficam com essas perguntas Tanta calamidade Deus não pode ser justo Por que que fulano E aí eu digo de novo Por que que fulano que é tão bom Tão justo Sofre tanto Padece tanto Está passando por esses problemas Está enfrentando essa enfermidade Está sendo injustiçado As pessoas perguntam assim Por que se Deus fosse justo Fulano de tal Não sofreria tanto E por que que fulano Que precisa sofrer E não sofre Como se fosse Deus Dizendo assim E eu entendo que a justiça Ela é uma bem-aventurança Ela é uma bem-aventurança O próprio Senhor Jesus Ele falou isso Olha o que Jesus falou Em Mateus 5 Versículo 6 Bem-aventurados Os que têm fome E sede de justiça Pois serão satisfeitos É aquela paz É aquela paz Porque shalom Shalom vai muito mais Do que paz É uma questão de vida Shalom é muito mais profunda A palavra shalom No hebraico Ela perpassa muito mais Só esse sentimento de paz De tranquilidade Mas de felicidade Feliz é aquele que tem sede E fome de justiça Então você que nos acompanha Independente se Todos a sua volta Estão sendo injustos Permaneça justo Permaneça correto Principalmente você que Tem a Bíblia como regra De fé e prática Eu repito isso Nós precisamos promover a justiça Nós somos promovedores Da justiça O reino de Deus É um reino de justiça Então Passou pelo que o Edivaldo Está falando Uma vez que eu fui justificado Então eu posso me achegar A Deus com tranquilidade E tenho paz Ao fazê-lo Há uma responsabilidade Sobre mim É muito grande Sim Então eu tenho Essa responsabilidade De promover a justiça Também Claro Por que eu faço isso? É um exercício Eu gostei muito Na introdução desse assunto Quando você mesmo Professor falou E Presbítero Edivaldo Falou também muito bem Que quando a gente fala Nesse senso de justiça A gente não pode olhar Para o outro A gente tem que olhar Para a gente mesmo É uma visão Vamos falar assim É uma introspecção Eu preciso olhar para mim Eu pratico a justiça Eu faço isso com Presbítero Edivaldo Eu faço isso com Professor Joás Porque o próprio Jesus Falou Tudo aquilo que vocês Querem que os homens Façam Façais primeiro É um exercício Meu Assim como é um exercício Individual de cada um Então Esse ato de justiça De Deus Para nós Isso precisa ser replicado E é um exercício Muito bom Difícil Mas não impossível Mas é um fato Muito interessante Que Vamos falar assim Professor Isso é muito pouco Falar dos nossos púlpitos Precisa falar mais É Eu estou com uma passagem Do Talmud aqui Que diz que O justo Os judeus chamam De tzadik O justo É a pessoa Cujo mérito Supera a iniquidade É o Talmud Babilônia O pecado 49 É interessante Essa ligação de justiça Pecado Justiça Pecado Então Existe essa pessoa Cujo mérito Supera a iniquidade Olhando na Velha Aliança A gente vai ver Pessoas que Realmente nos chamam A atenção Por exemplo Quando eu olho Para a pessoa De Jó A sabatinada Que Jó passou Que Deus mesmo Fala sobre ele Entendeu Assim Eu fico pensando Assim No Antigo Testamento Eu vejo Enoque A Bíblia diz Que Enoque Andou com Deus E Deus tomou Para si O que é esse Andar com Deus Que homem é esse Que agradou tanto a Deus Que Deus o tomou Para si O que ele fez Aí eu penso em justiça Quando eu vejo Jó Eu vou também pensar Em justiça Abraão Ele foi Considerado justo Abraão É Foi justificado Pai da fé Foi justificado pela fé Porque Glória a Deus Através da fé Então assim Nós somos justificados Hoje na nova aliança Através da fé Nós cremos que Jesus Ele nos justificou Pela fé E o que pesa A gente vê O jeitinho brasileiro As pessoas Já numa cultura De desonestidade Como eu dizia Que o Ibarbosa Dizia que a gente Chegaria em uma época De ter vergonha De fazer o que é certo De ser correto De ter moral Parece que Você ser uma pessoa Correta Uma pessoa justa Hoje é errado Você querer cumprir Com as coisas Que precisam ser cumpridas É errado hoje Hoje o caminho Parece que Já começa Você vai Começar uma construção Aí chega o fiscal Aí chega os tributos Aí chega Tanta coisa Que parece que Você precisa passar Por um caminho errado Sendo que Era pra descomplicar A vida do cidadão A vida do cidadão Tem sido complicada Né São tantas O ser humano Tá tendo Tanta coisa em cima dele Que ele não tá conseguindo Mais entender Você pega uma conta de luz Aí você percebe Que Tem algo injusto Naquilo Você pega o valor Do gás Você vê que tem Algo injusto Daquilo Por exemplo Você olha aqui Minas Gerais A terra das águas O Brasil Detém quase que a água Do mundo inteiro Aí você fala assim Meu Deus Mas por que que eu pago Uma água tão cara Por que que eu pago Uma luz tão cara Por que que o gás Tá nesse preço Alguma injustiça Tá sendo causada Aí pra minimizar Essa injustiça Aí vai dizer Mas fulano de tal Que tiver nessa situação Ele pode ter aí Um desconto nisso Né Então vão tentando assim Equilibrar Essa Essa bolsa Tão desigual Esse peso na bolsa Né Que sempre Alguém diz Alguém diz que a corda Sempre rebenta A questão religiosa A questão religiosa Ele abriu as portas Do templo Ele reformou Todo o templo Ele chamou Todos os sacerdotes Todos os levitas Ele chamou As autoridades As pessoas Que tinham responsabilidades Para um conserto Então A gente precisa rever O Brasil Em que área Na área espiritual O Brasil parece ser Um país muito espiritual E falando da fé cristã Em especial A fé cristã evangélica Tem sido muito envenenada Tem muita Veneno na panela aí Na área social Há uma injustiça Muito grande E na área das autoridades Estão batendo cabeça E precisa promover a justiça Esses três poderes Que nós falamos Poder Executivo Legislativo E Judiciário Precisam se entender Porque quem está sendo Injustiçado Nisso tudo E está sofrendo a injustiça Hoje Num peso Tremendo É a população mais carente É o povo mais pobre Cabe a nós Promover A equidade Da balança Equidade Seria uma palavra Certa Equiparar O parâmetro De justiça Para que seja justo Todos têm Que ter o que comer Todos têm que ter Dignidade De pagar suas contas Para viver Num contexto De uma comunidade Justa Isso é muito legal Quando a gente fala Usar essa palavra Equidade E humanamente falando Isso é uma coisa Quase que surreal Quando a gente pega Os países da América Latina Você vai ver a dificuldade Que Venezuela Colômbia A própria Cuba Enfrenta Olha o Brasil Não vamos falar Longe de nós Que perto de nós Tem gente que vive Uma situação Quase que desumana Onde está o senso De justiça Nisso aí Onde estão As arrecadações O que os governos Fazem com os impostos E por aí vai Será que engorda Uns e suga Dos outros É uma série De fatores Mas isso é uma Questão Muito cultural Muito cultural Quando a gente olha O padrão de justiça Num Vamos falar assim De um país Igual os Estados Unidos Da América E vê um padrão De justiça Aqui no nosso Brasil Isso é de envergonhar Então a gente vê Que é uma questão Cultural Está ligada A colonização Está ligada Passos antes Da colonização Como é que isso Foi trabalhado E quando a gente Fala de colonização Nós estamos falando Da proliferação Da palavra de Deus Também O presbítero de volta Fala um ponto aqui Que a gente precisa Destacar isso E é muito importante O nível de pregação Que nós estamos ouvindo Hoje nas nossas igrejas Quem está influenciando quem Isso é muito preocupante Quando se fala De um senso de justiça Que eu devo fazer Obras de caridade Obras de amor E eu mesmo Quando eu vou pregar Eu cobro lá Três, quatro mil De uma igreja Para o meu viver Pera aí Eu estou fazendo uma coisa Falando uma coisa E fazendo outra Estou fazendo um papel De fariseu Olha o senso de justiça Que nós remontamos No período de Cristo No período do Evangelho Então a gente precisa Ser muito trabalhado Isso é uma questão Cultural É uma questão Que mexe com o ego Mexe com o brilho humano E isso precisa ser Crucificado com Cristo Só assim a justiça dele Vai exceder E ele mesmo falou Que se a nossa justiça Não é exceder A dos fariseus Esquece Esse é o ponto Eu citava o Talmud aqui Mas se for em outros escritos Da tradição judaica Como Tânia, por exemplo Que traz um conceito De que o Tzadik mesmo O justo Não só é aquela pessoa De que o Talmud fala Que os méritos Superam a iniquidade Mas é uma pessoa Que os méritos Superaram a iniquidade E que essa pessoa Eliminou Qualquer inclinação Que ela tenha Para a iniquidade Então se for pelo Tânia Essa pessoa Não existe Ou essa pessoa É uma pessoa só Da qual os profetas falaram Jesus O justo O justo O justo O Ele é o maior referencial Ele é o maior paradigma Ele é a fonte De toda a justiça Ele cumpriu Toda a justiça De Deus Então Eu Passando por ele Eu consigo Permanecer Já que ele já me justificou Eu consigo permanecer justo E praticando justiça Isso é bacana Eu gostei Eu gosto sempre Dessas citações de Paulo Quando ele fala Por exemplo Quando ele escreve Aos Coríntios 13 E as versões Mais recentes da Bíblia Ao invés de Amor A caridade Que é o amor em ação Nós podemos fazer Essa mesma aplicação Da justiça em ação Eu só consigo Praticar a justiça Se eu passar Pelo justo É uma reformulação É a metanoia Pelas minhas próprias forças Talvez seja impossível Impossível Certamente impossível Porque por mais que a gente Por mais que a gente Tenta fazer isso aqui Isso vai virar utopia A gente não vai conseguir Agora Quando nós passamos Pelo crivo Jesus é fantástico Ele citou no evangelho 11, 28 de Mateus Vinde a mim Todos que estáis Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Isso é justiça Tomai sobre vós Meu fardo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E vocês vão ficar aliviados Olha que interessante Então somente por ele Que esse senso de justiça Destaca E não é mérito humano Isso é mérito de Cristo Por isso que nós aproximamos Ele sem medo Eu termino aqui A minha participação Com as palavras de Jesus Que diz assim Busquem pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Muito bom Então Reino de Deus Ele está atrelado Na justiça Se eu falo Que faço parte Do reino de Deus Eu tenho que viver Em justiça Esse Essa característica De quem Está no reino É a característica De quem é justo Ou pratica a justiça Você vê Ele dá essa certeza Em Mateus 5 E a mesma coisa Aqui em Mateus 6 Deixa só Coisa rápida Professor 10 segundos Quando a gente olha Por exemplo Isaías 24 Isaías 25 E tantos outros textos No antigo testamento Que fala Do período milenar A base Do governo de Cristo É a justiça Justiça É Eu vou terminar Lendo A gente começa Com a base E termina também Verdade Primeiro é Coríntios 6 O apóstolo Fala da necessidade De estar em Cristo Para andar em justiça E ele Cita no verso 10 Não errei Nem os devassos Nem os idólatas Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus E o que alguns É o que alguns Têm sido Mas havês sido lavados Aí ele fala Com gente Que está com Deus Com gente Que foi justificada Havês sido lavados Havês sido santificados Havês sido Justificados Em nome do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus Olha Deus É por isso que nós Estamos alegres Por isso que nós Temos paz com Deus Nós fomos lavados Santificados Justificados Por Cristo Glória a Deus Que você também Ouvinte Encontre essa paz Que nós gozamos Encontre essa paz Que nós temos Que nos garante Uma vida De felicidade De alegria De verdade Que você possa Ter um encontro Com Jesus É o nosso desejo A nossa oração Continue nos prestigiando Nos acompanhe Nas nossas redes sociais Nós temos Nosso canal no Youtube A DEC TV Você será muito Bem-vindo lá Curta Comente lá Faça suas perguntas Seus questionamentos Suas críticas Também serão bem-vindas E permaneça conosco Não nos abandone Nós estamos aqui Para a sua edificação Para aprendermos E crescermos juntos Até o próximo encontro Hoje eu quero ler Um texto com você Que vai Trazer um alerta Para nós Talvez nós Preocupamos Somente em pedir Ao Senhor Mas às vezes Nós não paramos Para agradecê-lo Ou às vezes Nós não paramos Para ver o que o Senhor Já fez por nós Olha que texto maravilhoso Quando o salmista Ele convida A Israel A louvar ao Senhor E agradecer ao Senhor Pelos feitos Que Deus fez Para com o seu povo Salmo de número 124 Diz assim Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Ora diga a Israel Se não for ao Senhor Que estivesse ao nosso lado Quando os homens Se levantaram Contra nós Então eles Nos tinham engolidos vivos Quando a sua ira Se acendeu Contra nós Então as águas Teriam transbordado Sobre nós E as correntes Teriam passado Sobre a nossa alma Então as águas Então as águas altivas Teriam passado Sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor Que não nos deu Por presa Aos dentes deles A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço do passarinheiro O laço quebrou-se E nós escapamos O nosso socorro Está no nosso Deus O Senhor Que fez os céus E a terra Às vezes nós não paramos Para agradecer ao Senhor Quantas vezes nós nos envolvemos Com situações E Deus nos livrou E Deus nos guardou Deus nos trouxe O alento Ou nos trouxe O socorro Na hora certa E às vezes nós não paramos Para agradecer ao Senhor E aqui o salmista Está dizendo Ora diga a Israel O Senhor Ele livrou o seu povo Ele não deixou Com que eles fossem Engolidos vivos Ele livrou eles Livrou o povo de Israel De uma tormenta Quando as águas Vieram sobre eles E o Senhor Deus os livrou O Senhor Deu livramento Ao coração deles A Bíblia vai dizer Que o Senhor Os livrou Dos dentes Das presas Dos inimigos de Israel E às vezes Nós passamos Por situações Que o Senhor Ele tem nos livrado Às vezes nós nem percebemos O livramento do Senhor Quando nós assustamos O Senhor nos guardou O dia todo E às vezes nós esquecemos Até de agradecer ao Senhor Pelo dia que Ele nos deu Pelos livramentos Que Ele nos deu O Senhor dos exércitos Ele é o nosso socorro Ele é aquele que nos faz vencer E eu quero dizer Para você Você que às vezes Está passando por situações Difíceis Na sua vida O Senhor Jesus Ele é o seu socorro Bem presente Não importa a situação Que você esteja passando O Deus de Israel O nosso Deus Aquele a quem nós servimos Ele está em prontidão Para trazer para você O alento Para trazer para a sua alma Alegria Trazer para a sua alma O alívio De certas coisas A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer A rocha eterna E Ele firma Os nossos passos Sobre Ele A Bíblia diz que Ele tirou-nos De um charco de lodo Tirou-nos Dos nossos pés Algo que estava Nos Estava Nos Levando para o abismo A Bíblia diz que Os nossos pés Estavam Escorregando E de repente Ele nos pegou E nos colocou Sobre uma rocha firme E essa rocha É Jesus E eu quero apresentar Para você Jesus Jesus é muito bom E Ele pode fazer O melhor Para você Então Deixe Ele trabalhar Na sua vida Deixe Ele ser o seu Senhor Mas não esqueça Agradeça a Ele Louva ao Senhor E diz o quanto Ele é bom E o quanto Ele tem te livrado Porque eu tenho certeza Que o dia passa E quando chega a noite Nós precisamos dizer Senhor Muito obrigado Pelo dia que o Senhor Me deu Deus te abençoe Que você possa Sempre ter isso No seu coração Não esqueça Que a bênção do Senhor Seja sobre a sua vida Abundantemente Amém